Quem que já foi office boy? Tava falando da profissão do office boy, que era normalmente a primeira profissão aí de muitos jovens, como eu, na década ali de 80 e 90. Você também foi office boy? O office boy tinha basicamente cinco funções. Eu vou contar ela pra vocês. A primeira função do office boy era basicamente ser o escravinho do escritório. Todo mundo que pedia era as coisas pra ele. Ah, vai lá buscar um café, vai lá fazer o que, vai lá, não sei o que lá, o que é que fazer. A segunda função do office boy era basicamente pagar conta. Então toda hora se vinha um office boy cheio de envelope, entrando no banco da fila e pagando fila e indo pro cartório. E era isso. A terceira função do office... A terceira função do office boy era girar a economia das barraquinhas de hot dog que vendiam dogs por um real grátis um suco nos centros da cidade. Lembra disso? Tinha hot dog e eu usei uma banana mesmo. Vocês entendem como hot dog, beleza? A quarta função do office boy era parar num fliperama, encontrar todos os amigos office boys também, tirar vários contras em Street Fighter e ficar lá a tarde inteira enrolando, cara. A quinta função era uma gestão financeira porque ele economizava o dinheiro do busão porque ele passava embaixo da catraca e sobrava uma graninha extra pro final do mês. Muito bom era essa profissão. Quando eu fui ao office boy eu aprendi a ter muitas responsabilidades dentro do escritório. Parece que é bobeira, mas isso me ajudou muito na minha carreira posterior. Acho que falta um office boy hoje em dia. Sem contar que com o sumiço dos office boys acabaram-se os fliperamas e também as barraquinhas de dog de um real. Foi uma crise generalizada na economia brasileira. Volta, office boys. Precisamos de vocês. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti